A paz, senhores irmãos, pastores e nios falando, e hoje quero falar a respeito de João capítulo 14, versículo de número 6, onde vai dizer assim, e disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Por que Jesus disse isso? É um texto autoexplicativo e o livro de João, o quarto livro do Novo Testamento, escrito para os contemporâneos, é de fácil entendimento, é de fácil interpretação, dentro do que é fácil, que se pode dizer que é fácil interpretar a Bíblia, mas é de fácil compreensão. E Jesus quando fala, escrito por João, eu sou o caminho e a verdade e a vida, tem uma explicação além do autoexplicativo, e tem a ver com o tabernáculo. Quando o tabernáculo foi feito, ele tinha lá o átrio, tinha o pátio, tinha o santo e tinha o santo do santo. Você passava pela primeira porta, segunda porta e terceira porta até o santo do santo. O nome dessas portas eram Deresh, Emet e Haim, que traduzindo quer dizer caminho, verdade e vida. Então Jesus quando disse assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ele está dizendo, eu sou as três portas para chegar ao santo dos santos. Então, e ninguém vai ao pai a não ser por mim. Ele é o próprio Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.